Fala galera, eu sou o Diogo e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, Bibas no CSGO, novidade no canal, espero que vocês gostem, o vídeo ficou muito foda. Eu gravei com o Stopable, o link do canal dele tá na descrição, então passa lá depois e se inscreve, beleza galera? Tamo junto e fiquem com o vídeo. É nóis. Vem amiga, vamos tentar matar o máximo que a gente puder, tá? Tá bom, bicho. Tá com que arma, bicho? Tô com a Galil. Começou. Começou aqui, ó, esse é o headset do cara, bicho. E aí, se é o Flash, tanta eletricidade é essa aí no headset. Ó, tremeu até meu ouvido aqui com o barulho de quem falou, bicho. Pronto, acabou a putaria, é só mutar. Isso, muta aí, que essa tua voz é um lixo. Se, se te falar, tá? Meu Deus, cara, comprou outro headset, pelo amor de Deus, isso aí é um lixo. Tira do cu primeiro, tá? Tá precisando fazer um fio terra. Ai, bicho. É, muta, faz igual esse cara aí, ó, que tem um headset... De eletricidade. Eu gosto de matar por trás. Eu adoro por trás também. Gente, é o seguinte, ó. Roubei. Ensina a gente a jogar, que a gente é novo. Eu vou aprender sozinho. Por que, gente? Vocês não são... Ai, você não falou que ia multar, cara? Desliga, pelo amor. Puta, demônio. O headset é muito fudido. De eletricidade. Puta, desgraçado. Você não falou que ia me multar, ô, satã? Muta você. Tá precisando fazer um fio terra, hein? É verdade, bicho. Possível. Atrás! Ai, amigo, amigo, amigo. Ai, atrás, 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 vai lá, vai. Mata, mata ele, mata ele, mata ele. Mata, mata! Mata! Quem é que tá aqui? É o... Como é que é o tomame? Meu Deus, cala a boca, viado da pô. Viado da pô é você, ridículo. E agora? Meu Deus. Esse cara com headset de eletricidade tá foda. Não dá, bicho. Não dá. O cara fala que... Meu Deus. Meu Deus, cala a boca, cara. Sua voz é muito chata. Viado escandaloso do caralho. Ah! Nossa, você tem a voz de um amigo meu que é muito gostoso. O nome dele é Zubão. É verdade. Ele não tem a voz de Zubão, bicha? Tem, sim. Eu deu. Ai, bicha. Cadê você, bicha? Até agora não precisa ser aqui no mapa. Eu vou jogar só de sniper agora também. Eu tô jogando com as armas variadas. Eu morro nasce outras. Depois eu te ensino como é que faz isso. Olha a gargainha aqui, bicha. Ah! Agora eu sou sniper agora. Agora eu sou sniper danada. Ai! Toma! Matei. Meu Deus do céu, velho. Que voz escrota, cara. Diferente de você, sua voz é muito gostosinha. Ai, peguei na faca, linda. Ai, bicha. Que horror. Ai, morre, morre. Caraca, o cara fica sambando na minha frente e não morre. Ai, mais uma faca, amiga. Ai, me explique. É açougueiro. Passando a faca aqui todo mundo. Só pega na faca. Quando a gente tá renascendo. Valeu, gente. Pouco manteiga. Só na faca. Gente, na moral, na moral, na moral mesmo. Deve se falar um negócio. Esse cara do headset de Sock. Meu Deus, que voz irritante. Se ele começa a falar, treme meu ouvido todo de Sock aqui. Olha o carinha aqui. Eu vou seguir ele. Eu vou seguir ele. Olha, ele não viu. Eu morreu. Ai, mas eu morri. Não vale. E eu não tô nem afim de chupar nada na cara. Você tá afim de comprar um headset novo, né, meu filho? Porque, puta que pariu. Eu tô pegando a viadade dos caras, hein. Arruma a fiação. Não vai ficar com o LOL, não. Acho que esse jogo combina tanto que eu faço, hein. Já logo o LOL, já. Já, já. Não, velho. Vamos, amiguinho. Vamos, vamos. Tenha fome aqui. Ai! Matei! Vinguei o amigo! Nossa, no ar. Chupa aí. No arzinho. Chupar no ar é novo, hein. Se eu não conheço, não é, Pisa? Certeza que isso é o youtuber, velho. Quase certeza. Ah, youtuber é isso. Eu sou o YouTube. Eu sou o YouTube. Eu faço o programa, amigo. Tem um. Gente, se tem um YouTube, aquele é muito viado. O nome dele é uns top. É muito viado. É uma Bissa velha. Isso eu não gosto. Pau! 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 Ai! Tô matando muito, Bissa. Meu Deus. Fui feito com esse jogo, eu acho. Ai, não, meu Deus. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ai! 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 Matei um, pelo menos. É isso, amiga? Tô tendo um orgasmo? Ai, quem dera, Bissa. Meu Deus do céu, meu Deus. Esse cara do Sock aí. É youtuber, com certeza. YouTube o quê, rapá? Amigo, se a gente fosse youtuber, você ia se inscrever no nosso canal, por acaso? Não era ninguém gosta de um filme de bicha. Verdade. Um vídeo de idiota. É por isso que você parou com teu canal, né? Que você era um viadão, né? Eu conheço esse dinheiro, hein, rei? Aposto que é viado, né? Ai, morri na faca por mim. Ai, eu vi você. Eu vi. Nossa, Bissa, eu mintei. Ai, meu Deus. Deleza, graças. Na faca, na faca, na faca. Matei na faca, pensa no meu Deus. Eu tava me aliado, meu Deus do céu, eu não sei. Cala a boca. Nossa, Bissa, eu me encontrei no jogo. Esse jogo foi feito pra mim. Eu vou largar o LOL, Bissa. Você pode jogar só aqui agora. Puta que pariu, velho. Tão fudido vocês. Aceita. Pum. Nossa, eu roubei aqui o do amiguinho, desculpa, tá? Papadão me matou duas vezes. Ganhamos, Bissa. Vamos jogar mais um ou volta pro LOL? Quero jogar LOL. Vamos jogar porque eu gostei dessa sala, Bissa. Eu gostei do pessoal. Vou jogar só mais um, então. Quero jogar LOL. Só mais uma, Bissa, porque eu gostei do pessoal. LOLzinho, pera. Enfila no cu. Eu não saio, velho, por favor. Eu não saio, velho.